E aí, apelidra-guilhinhos eeeeee! Uh, tá, beleza. Eu quero isso aqui, ó. Uh, nossa senhora. Só rapaz, só rapaz top, hein? Manja, isso aqui é o importante. Isso aqui é o que vai fazer a gente conseguir dar Taylor nos nossos bonecos, saca? De buenas, ó. Agora, cara, agora dá pra gente fazer umas paradas muuuuito melhor, véi. Ah, graças. Agora o jogo só avisa, agora só avisa. Passamos, passamos a parte tensa, véi. Passamos a parte tensa, sobrevivemos. Ô, vou de abomination de novo, né? Vou de abomination de novo, né? Boa, caralho. Estreleira, estreleira. Caralho, ela tá cheia das skills. Ah, é porque ela é a musketier, velho. Eu achei que era a... Eu achei que era... Que era a mina das facas. Hum... Tá, então o grupo vai ser as follows. O grupo vai ser as follows. Tive uma ideia. Vamos ver o que vai acontecer. Queria até fazer uma missão cobrida. Tipo, ele é o cara que é ruins fobia ainda, véi. E o bicho ficou de boa. De boa no bagulho. Tá, esse grupo aqui tem um propósito, tá? Tem uma ideia. Tem um tema. Tá, por trás desse grupo. Tá, eu vou ter que explorar a porra toda igual. Então eu já vou vim pra cá antes. Depois eu vou fazer todo o caminho de volta. 70%. 70% é bom, né? 70% é menos as armadilhas. Mais as armadilhas. 70% a preocupação é zero em relação às armadilhas, entendeu? Porque tudo na vida é 50%. Tudo na vida não acontece ou não acontece. Boa, 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 boa. Vamos começar os trabalhos. Vamos começar os trabalhos então. Ah, não dá pra dar Blight lá atrás. Não dá nada. Então tá com sede de Blight. Pronto. Toma! Chegou até a dar uma tonteada. Tomar um critzinho na boca de Prima pra dar uma... Pode sentir mesmo, vai. Maluco! Gostou? Hum... Pra frente, vai. Sim. Damage Block. Qual é mais ridículo do universo? É nóis. Resistiu ao bagulho, velho. Caralho mesmo. Então... Boa! Blocked. Entra o Bleed. Essa era a minha dúvida. GG. GG! Puh! Sedated. Deu pra entender? Deu pra sacar qual é a... qual é o tema do grupo? Porra, mano. Tá de sacanagem também. Eu queria manter uma chave, velho. Porque vai que a gente consegue achar a passagem secreta. de perseguir os secretários. Nossa, agora é fazer todo o caminho de volta. Nossa Senhora! Que loucura. Que loucura. Oh, oh, oh. Nada mais justo, nada mais justo, caralho, dodge, 22, não, 20. Os dois estão mortos, foda-se vocês. Que treta, véi. Meu Deus. Boa! Bom crit, maluco. Aí sim. Porra, crit na cura aí é... Meio ganancioso aí, né? Eu podia ter dado só aqui. Tá valendo. Hum, joga pra trás. Não, tá de boa. Só dano tá de boa. Só dano. Aí, bleed. Quanto tempo mais? Um turno? Não dá nada, né? Um turninho de bleed suave. Suave, 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 suave. Turninho de bleed suave. Caralho, o cara... Para de me gritar. Porra, vamos, maluco. Caralho, que polarizado que tá pra... Ou é crit ou é... Nice. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Toma, 10 de dano. Chupa. Tá tudo bem. Tu não tomou dano ainda... Dos males, o menor mesmo, véi. Tu vai ficar só aqui, ó. Sbiii, 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 sbiii. Só isso aí, véi. E tamo de boa. Fica suave aí, maluco. Pode atacar. Tá muito empolgado, tu. Caralho, gaprote, véi. Que estileira. Não. Tá, vai. Nossa senhora, mas pensa num negócio que não valeu a pena. Eu quero tudo. Eu vou fazer isso aqui. Eu prefiro uma batalha e um monte de curioso que uma armadilha nesse momento. Vocês tão diferente. Vocês tão diferente. Vocês tão diferente, hein. Que isso. Não é que vocês serem... Esse é o foda. Não, o Blight é 40% menos que eu achei que ia ser. Nossa, minimum damage. Era o único que não matava. Sem da doença, sem da doença. Boa, boa. Sem da doença. Boa, um dojo. Aí sim. Aí sim. Gostei, 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 gostei. Gostei da... Gostei da capacidade de cada um de desviar devidos ataques. Incisão, maluco. Pronto, maluco. Pronto, pronto, pronto. Nossa, vomination é o cara mais tranquilo que tem. Isso tá muito de boa. Muito de boa. Isso é muito suave, véi. Não tenho chave, mas eu acho que eu tenho pá. Vai. Quebra essa parada, rouba tudo pra ti. Mais uma lutinha. Pô, tem mais uma lutinha. Temos mais uma lutinha, maluco. Essa luta vai vir, tipo, todos os lutos do universo. Todos os lutos do universo. Todos. Todos os lutos da existência. Minha! Tem uma lutinha. Tá ligado que a gente veio se vingar, né, do maluco que matou, de você, você matou Meu amiguinho, e agora nós vamos lutar até a morte, maldito Que dor Calma, 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 também não é assim Tu matou o Dismas Matou o Dismas na entrada da luta, véi E isso eu não posso perdoar Nunca vou perdoar, maluco Que ruim, véi, sério Falou Falou E daí, véi, aí, cadê? Cadê os tirinhos? Cadê os tirinhos, véi? Tá dando tirinho? Não, não dá tirinho Cadê os tirinhos, véi, hein? 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 Cadê os tirinhos, véi? Eu tenho mais aqui, ó Dança BM, BM, véi BM do Darkest Dungeon Dança na frente do maluco, pá Ah, bom dodge, gostei Gostei de ter dado dodge Porque eu posso fazer isso aqui de novo Ah, vamos, maluco, vamos Vai, dança de novo Se ela puder agir mais uma vez ainda, cara Aí vai ser o... Ah Nossa senhora, ganhei uma porrada de item Ganhei, ganhei recompensa pelo BM Nice Nice Gostei do grupo O grupo voltou suave O grupo do Blight, véi O grupo da doença Espalhando doença firme e forte pra todo mundo, véi Não é doença, é Blight, né? Doença é outra coisa Espalhando Miasma E morte Nossa senhora Versus Blighted Tá de brincadeira comigo Ele perde a accuracy Quando ele enfrenta gente Que tá aí Rapazes, espero que vocês tenham curtido Mais um episódio de Darkest Dungeon Se você Se este episódio mereceu O seu like O seu compartilhamento E sua inscrição Por favor Ajuda pra caralho o canal É muito mais rapazes Isso é tudo de mim por hoje Nós nos vemos na próxima Ajuda pra caralho Legenda Adriana Zanotto